O nome Rafa e Tom, você vai ser, consequentemente, diante de Deus, um cara que está buscando ser um melhor marido, um melhor pai. Até aqui foi uma história, a partir de hoje, o papo muda. Vocês vão conduzir essa família, cada um de vocês, na presença de Deus e vão se apresentar diante de Deus. Um só ideal e a intimidade de pensamento. Vai nos levar pro seu paraíso, vai nos guiar pro seu paraíso, vai nos levar pro seu paraíso, vai nos guiar. O amor chegou, trazendo boas novas por aqui. Nos libertou, nas botestades das trevas sim, por muito amor, suportou dores enfim. Mas para isso é preciso o amor, pro seu paraíso, vai nos levar. Pro seu paraíso, vai nos guiar. Pro seu paraíso, vai nos levar. Pro seu paraíso, vai nos levar. Pro seu paraíso, vai nos levar. Pro seu paraíso, vai nos guiar. Pro seu paraíso, vai nos levar. Obrigado.